É verdade, eu também torço para que todos tenham passado. Verdade, Davi. Ou para quem ficou em recuperação, se alguém ficou, passar na recuperação, né? Eu não fiquei em recuperação, eu passei. Eu também passei. Eu passei! Porque tinha 100% de chance de todo mundo da sala passar por ter sido outro. Vem também. Que legal, né? É que já saiu a terceira nota e as minhas falam. Eu tirei muita nota boa. Que bom, parabéns, turma. Parabéns. O professor fica contente que você tirou a nota boa. Eu acho que a maioria dos alunos passou de ano. É, é verdade. A maioria passou. Vou fazer a chamada então, tá, turma? Deixa então agora o áudio e o chat para responderem as chamadas, tá? Alice. Davi. Presente. Fernanda. Georgia. Presente. Isabela. Ítalo. Presente. Julieta. Julieta. Caléu, presente. Já vi ali. Lucas. Maria Luíza. Presente. Maia Almeida. Maia Benvenuti. Presente. Miguel. Noa. Ih, essa galera já está de férias. Rafaela. Presente. Roger. Isadora. Manuela. Lorenzo. Ih, mas a galera já foi para as férias, hein? Quantos temos hoje? Sete. Meu Deus do céu. Eu já estou de férias, só que eu vou ficar com saudade, né? Então, eu quis participar. Tá ótimo, querido. Eu vou até a sexta. Fala de novo, Caléu. Não te ouvimos. Fazer a aula. Eu vou fazer desde a... Ele vai fazer a aula. É assim. Só um pouquinho, Maria. Tá bom. Fala, Caléu. Até a sexta. Eu vou fazer a aula. A sexta. Até a sexta. Eu também. Entendi. Legal. Cumpri essa semana inteira, né? Tá certo? Vocês. Ótimo. Isso é responsabilidade. A minha vai vir até quinta. Até quinta? Ah, você vai vir até quinta. Ô, profe, naquela... O meu partido, na piora nota foi MP. Tá bom. Parabéns. Parabéns, vai. Bora alongar, então, turma. Bora alongar, todo mundo. A minha nota final foi tudo excelente. Antes de ver, não é? Bora, então. Em pé, todo mundo. Vamos alongar. Tá acabando. Bora. Afasta a perna. Fala no pé. Mão direita no pé direito. Mão esquerda no pé esquerdo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Sete. As duas mãos no pé direito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Pé direito, Maria. As duas mãos. Isso. Oito. Nove. Dez. Lá no pé esquerdo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ponto da perna. Vai na ponta do pé. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Oito. Nove. Dez. Puxa o pé lá atrás. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Pode se apoiar para não ficar pulando. O professor está apoiado aqui na parede. É melhor se apoiar do que ficar pulando. A gente não está fazendo teste de equilíbrio. Sete. Oito. Nove. Dez. Troca. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Puxa a pontinha do pé agora lá na frente. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vamos, Roger. Seis. Sete. Vamos, Rafa. Oito. Nove. Dez. Puxa a pontinha do pé lá, Rafa. Um. Dois. Três. E soco. Quatro. Cinco. Dez. Sete. Oito. Nove. Dez. Vamos para agora os braços. O braço lá em cima. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Vai para o lado, alonga as costas. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sete. Oito. Nove. Dez. Vai para o lado, alonga o outro lado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Lá atrás agora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Troca. Outro braço. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. O pescoço. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Para o outro lado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Para finalizar, lá na frente. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Tem mais dois. Oi? Maria? Eu acho que tem mais três exercícios, né? Mais três? Tem que faltar, então. Foi o do... Do velho. Aqui batei a perna. Aqui batei a perna. E o do... O canhar e do... O canhar e do... O canhar e do... Polichiné. Isso. Isso é o que a gente vai fazer agora, tá? O que a gente acabou foi o alongamento. E agora a gente vai fazer o aquecimento. Aquecer a máquina. Bem que hoje está calor, né? Não precisa fazer tanto. Eu vou diminuir o tempo hoje, tá? Em vez de trinta segundos, como hoje está muito calor, eu vou fazer vinte segundos só. Começando por corrida no lugar, joelho alto. Um, dois, três e já. Hoje é só vinte segundos, hein? Vamos lá. Um capricho. Muito quente. Joelho alto. Vai, Rafa. Vai, Geo. Ai, meu Deus do céu. Isso, Maria. Isso, Ítalo. Isso, Davi. Isso, Roger. Olha aí, já está acabando o tempo. Cinco, quatro, três, dois, um. Acabou. Viu, ó? Vinte segundos é bem mais rápido. Quero que faça no capricho, hein? Rafaela e Geo. Ai, ai, ai. Agora, polichinelo. Vinte segundos. Um, dois, três. Calma. Rafa, quer falar alguma coisa? Um, dois, três e já. Polichinelo. Alô. Ó, já foi a metade do tempo. Aí, ó. Já faltam só cinco. Quatro, três, dois, um. Muito bem. Vinte segundos. Ô, Pronto. A minha perna está doendo. Ah, entendi. Por isso que você não está fazendo. Tá bom. Ok. Aí, faz só o que você conseguir fazer sem sentir dor, tá? Não deixa. O que faltou, então? Quem sabe o que faltou dos nossos três? Calcanhar. Calcanhar. Calcanhar atrás, um, dois, três e já. Ah, vocês estão espertos já, né? Quem precisa vir mais? Quem precisa vir mais? Vocês já sabem o que fazer. Metade do tempo. Faltam cinco. Quatro. Três, dois, um. Aí. Pode sentar um pouquinho, tomar uma água e descansar. Prof, sabe qual é o meu exercício favorito? Fala, Maria. Não sei qual é o teu exercício favorito. Colichinelo. Colichinelo? É legal, né? Trabalha já o braço e a água. Ô, Bruno. Ô, Bruno. Sabe o que eu adoro? Sabe por que eu adoro? Eu adoro a aula de educação física quando não é quarentena? O que é? Eu gosto que a gente sempre vai brincar pra te pegar pega. Eu adoro essa brincadeira. É, né, cara? Mas, sabe, se a gente se cuidar tudo, a gente tá se cuidando, isso tudo vai passar. E aí, quando a gente vem, a gente vai fazer bastante coisa. Eu tô com muita saudade da escola. Eu tô com muita saudade de fazer queimado. Ah, não. Eu já fiz algumas vezes. Dá vontade de mostrar isso. Dá vontade de mostrar isso. Dá vontade de mostrar isso. Ah, legal. É legal pegar pega na escola, porque assim, tem que falar. Porque ficam várias pessoas brincando isso, que é legal. Quanto mais pessoal, mais legal fica. Eu também tô com saudade da escola, prefiro as aulas de lá. Precisa de fita, profe? Não, não precisa de fita. Não, não, Roger. Ela vai usar como objeto pra fazer o zigue-zague. A Maria vai usar pra fazer o zigue-zague. Tá, turma. Primeira coisa que a gente vai usar, tá? Os tênis, certo? Eu vou mostrar pra vocês como vocês vão botar o tênis. Posicionar eles no chão pra fazer a atividade, tá? Deixa eu primeiro mudar o meu notebook aqui do lugar pra vocês enxergarem melhor. Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu tirar a atividade. Deixa eu tirar aqui. Tomada, sim. Vou colocar o tênis no chão. Vocês vão botar os seus tênis primeiro. Deixa eu ver. Colocar os tênis como se fossem os passos de vocês, tá? Ó, como se fossem os passos de vocês. Entenderam? Ó, pé direito no lado direito, pé esquerdo no lado esquerdo. O outro tênis, pé direito no lado direito, pé esquerdo no lado esquerdo. Tá? Vocês vão, ó, caminhar por cima. Certo? Aí, solta. Aí, solta. Meias não vão entrar agora, tá? Primeiro a gente vai fazer o exercício com os tênis. Depois com as meias. Depois com os objetos. E depois a gente vai juntar tudo no final. Quem estiver pronto, me avisa. O prof não vai dar muito pra me vir, né? Tô pronto. Não tem problema, Maria. Não tem problema, tá? A câmera que eu não consegui pegar, turma, não tem problema. Aí, quando a gente faz que nem a gente fez na brincadeira da gincana, tá? Que vocês façam lá os exercícios e vêm pra frente da câmera quando estiverem prontos. Davi tá pronto? Arrumou os tênis, Davi? Tchau. A Léo tá pronto? Tá sem a câmera? Gê e Rafa estão prontas? Sim. Ok. Quem estiver pronto e tá com a câmera ligada, vem pra frente da câmera pra eu começar. Eu só vou começar quando eu der o start. Vamos deixar eles enxergarem. Já foi conseguido, Tênis. Então tá pronto. E ainda longo. Arruma lá, então, o papel e depois avisa aqui. Davi tá pronto? Maia tá pronta? A Rafa... Rafa... A Rafa já tá pronta, Gê? Maria tá pronta? Só um pouquinho, Maria. O que ela tá engatinhando lá? Maia! 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 Uma distância que você consiga andar por cima, tá? Pisando por cima dos pés, tá? O pé direito do tênis no lado direito e o pé esquerdo do tênis no lado esquerdo. Normal, tá? Tá. Maia tá pronta? Todo mundo pronto? Vamos começar, então, hein? Vem pra frente da câmera, todo mundo. Vem pra frente da câmera, todo mundo. Eu vou explicar como é que vocês vão fazer. Rafa. Rafaela. Rafaela. Tá. Calhão tá pronto, Calhão? Só você tá sem câmera. Não tô te vendo. Vem, Roger. Vem, eu vou explicar. Roger, vem pra cá. Roger. Roger, estresse não. Tô pronto. Tá pronto. Beleza. Turma, vocês vão fazer... Preparação. Tá. Vocês vão fazer cinco caminhadas por cima dos tênis, tá? Caminha por cima. Sai pelo lado. Volta de novo lá pela entrada. Calma, só quando eu dizer já. Cinco vezes. Ah, eu entendi. Ô, Próximo. A gente vai fazer essa do tênis? Assim, quando a gente quer fazer o tênis, a gente vai ficar no outro lado. Depois a gente pode usar as meias pra ir de novo só, hein? E dar volta. Calma, calma, calma. Olha só. Vocês vão... Pé direito, pé esquerdo, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo no tênis. Sai, passa pelo lado. De novo. Direito, esquerdo. Não é, Próximo? Só um pouquinho, Maria. Só um pouquinho. Deixa eu explicar, depois eu deixo perguntar. Direito, esquerdo, pé direito, pé direito, pé direito, pé esquerdo, pé esquerdo. Sai pelo lado dos tênis. De novo. Direito, esquerdo, direito, esquerdo. Sai pelo tênis. Você vai fazer cinco vezes. Quem acabar, vem pra frente da câmera. Caléu, quando acabar, avisa. Tá sem a câmera. Georgia pergunta. Ô, Próximo, é dois pares e dá quatro. A gente vai ter que dar volta cinco vezes. Cinco vezes, andar por cima do tênis. Vocês duas podem usar os mesmos, tá? Depois que uma sair do pé, a outra entra em cima. E vai um... Ah, fizeram uma pra cada? Um trajeto pra cada? Tá bom, pode ser. Atenção. Um, dois, três e... Já. Bora. Quem acabar... Não é corrida, tá? Não é corrida. Não é pra ver quem chega primeiro. Cinco vezes. Caminhando, pé direito ou no pé direito. Isso, Maia. Tô vendo agora. Tá legal. A distância tá boa. Não é corrida. É importante só vocês conseguirem fazer. Então, já acabou. Gê, já acabou. Ô, Gê. Gê. Se você tirar essas duas cadeiras, eu consigo ver vocês fazendo. Que tá a parte de... Isso, a parte de trás da cadeira, tá bem onde vocês estão fazendo. Ok. Gê, já acabou. Georgia, já acabou. Rafaela, já acabou. Davi, isso tá acabando. A Maia travou a imagem. Então, não sei se já acabou. Roger, já acabou. Maria, deu, Maria? Davi, já acabou. Profi, eu já acabei. Ok, agora tá chegando, Maria. Beleza. Turma, agora, presta atenção. Se quiser, volta. Se quiser, volta. Ok. Turma, agora sim, ó. Agora, vocês vão botar o pé esquerdo no tênis direito, o pé esquerdo no tênis esquerdo, o pé esquerdo no tênis direito e o pé direito no tênis esquerdo. Ao contrário? Ao contrário? Ao contrário, o pé do tênis. Agora, vocês vão fazer três... Só três vezes. Só três vezes. Só três vezes. Tá bom. Bora. Pode começar já. O pé agora contrário do tênis. É o pé esquerdo no tênis direito. Gê, já acabou. Rafa, já acabou. Gê, já acabou. Maia, já acabou. Lembrando que não é corrida. A intenção não é ser mais... Eu já acabei. Já acabei, profi. Maria? Maria? Eu já vi. Perno de costas, não precisa de costas. É diferente. Diferente. Diferente, só muda o pé. Tá. Agora, eu vou mostrar pra vocês... Acabou, Davi? Vou mostrar aqui as meias. Acabou, Davi? Sim. Ok. Agora, eu vou montar as meias. Mostrar pra vocês como é que vai ficar... Ok, galera. Vou mostrar agora pra vocês como é que... As meias vão ficar esticadas no chão, tá? Pra vocês saltarem por cima delas. Tá? Vou tirar aqui meus tênis. Vocês podem fazer na frente dos tênis, tá? Não precisa... Ah, mas eu entendi. É tipo uma parede, né? Calma, não. Calma, não. Ó. Profe, pode ficar de novo? Ó. Esticada no chão, ó. Tá? Esticada no chão. Uma, depois da outra. Vocês podem fazer lá depois dos tênis. Porque depois a gente vai usar... Eu não entendi. Tá vendo? Vou botar aqui. Ó. Esticada meio. Ah, a gente vai pular e depois a gente vai pros tênis? Calma. É que vocês vão pular com os dois pés. No meio das meias. Viram? Entenderam? Vocês vão fazer isso três vezes. Pulando com os dois pés. Eu tô fazendo... Calma, ainda não. Não, não. Não, eu tô preparando ainda as meias. Ok, ok, ok. Quem já tiver com as meias prontas, avisa. Só botar a esticadinha. Ei, tem que dar espaço pra vocês conseguirem botar uma... Já fiz, Profe. Ok. Já fiz, Profe. Ok, óbvio. Tem que dar espaço pra vocês pularem entre... Vocês vão pular em cima das meias, tá? Vocês vão pular por cima das meias e pisar onde não tem meia. No meio das duas meias. Vocês vão pular. É como se fosse meia lá. É, como se fosse corda, né? Como se a gente estivesse pulando a corda. Então, Profe, já terminei de... Já arrumou? Tá. Então, é o seguinte, ó. Eu vou mostrar aqui no desenho. Acabei. Ok, Davi. Ó. Estão as meias em linha, né? Ó. Estão as meias em linha, certo? Vocês vão pular por cima da meia, entre as duas meias. Pula, pula, pula por cima, volta pelo lado. Pula, pula, pula. Volta pelo lado. Pula, 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 pula. Volta pelo lado. Três vezes. Profe, eu não entendi uma coisa. O que é? Eu não sei se é pra pular em cima das meias ou no meio das meias. Por cima das meias e vai cair no meio das meias. Em cima não, porque você pode escorregar, né? Se pisar em cima da meia, pode escorregar. Então, você vai pular por cima das meias. Ah. Minha meia... A gente vai pular por cima das meias. Cima, isso. E vai cair no meio delas, né? Entre as duas meias. Três vezes. Quantas vezes, prof? Eu já fiz. Eu já fiz três vezes. Agora eu tô pulando na meia. Faz de novo. Um, dois, três e já. Na meia é perigoso pular, porque a meia pode escorregar no chão e vocês caírem, né? Por isso tem que pular entre as meias. Três vezes, né, prof? Três vezes. Pula e sai pelo lado. Pula, sai pelo lado. Pula, sai pelo lado. Essa, agora, é a minha terceira vez que pular nas meias. Tá. Se pular em cima da meia, vai cair, Caléo. Eu não quero reclamar, só nos meus ouvidos. Consegui. Ok. Uma coisa é igual um pássaro na boa. Ah, quem pular as três, vem pra cá. Pronto, prof. Eu pulei as três vezes. Ok. Caléo? Ok. Eu pulei nas meias de uma boa. Fiz um passarinho descansando. Na boa. Última parte, agora. Vem pra cá, todo mundo. Só um pouquinho de tacar, Caléo, agora. Isso. Turma, última parte. Agora vocês vão pegar os objetos. Eu vou fazer aqui, que eu acho que ficou mais fácil de vocês visualizar. Porque a minha casa aqui é minha pequenininha. E não dá pra eu mostrar tudo pra vocês. Então, ó. Aí vocês vão usar agora os tênis, as meias e os objetos para o zigue-zague. Como é que vai ser? Vou mostrar aqui. Não faz ainda, tá? Ó. Se der espaço, vocês podem fazer em curva também, tá? Não precisa fazer em linha reta. E aqui os objetos para fazer o zigue-zague. Ó. Como é que vai ficar, então, ó. Todo mundo, olha aqui pra cá. Davi, roja. Davi. Ó. Como é que vai ficar agora, tá? É o último exercício. Vocês vão fazer duas vezes. Ó. Tô começando a tirar. Pra mim, tá travada. Deu? Melhorou? Melhorou agora? Agora deu. Tá. Então, ó. Os tênis aqui, ó. Os tênis. Coloca como vocês colocaram antes. As meias esticadas. E os quatro objetos em linha lá para fazer o zigue-zague, ó. Ó, é primeiro a zigue-zague e o zigue-zague. Claro. O tênis do zigue-zague que começa. A gente bota os brinquedos em zigue-zague. É, os brinquedos em linha aqui, ó. Que é a última coisa que falta, né? A gente já fez os tênis. Fecha o óbito um pouquinho. Depois o professor deixa eu perguntar. Então, vai ter os tênis, depois a meia e depois... O cone. Segura. Eu vou... Eu estou refazendo aqui. Ó. Os tênis vocês já fizeram, certo? Depois eu deixo perguntar. Vocês sabem que eu deixo perguntar no final. Os tênis, do jeito que a gente fez na primeira brincadeira. As meias, como vocês fizeram na segunda, esticadinha aqui. E lá na ponta, ó. Os objetos um em fila. Para vocês fazerem o zigue-zague. Certo? Como é que vai ser o exercício? Vamos juntar os três. Vocês vão andar... Fecha o áudio. Fecha o áudio. Eu já deixo perguntar. Vocês vão andar por sobre os tênis. Taltar por cima das meias. E fazer o zigue-zague nos objetos. Volta pelo lado. E repete a mesma coisa. Só um pouquinho. Quem não deu espaço de fazer em linha reta, assim, pode fazer assim, em curva, ó. Faz as meias para cá, fazendo uma curva. E aqui os objetos. E aí vocês já podem entrar direto nos tênis de novo. Aí vai fazendo um círculo direto. Tá? Pode ser assim também. Agora sim, pergunta. Eu vou terminar de arrumar a cruz. Já arrumaram tudo? Tênis, meia e objetos? Sim. Ok. Eu botei uma coisa em um quadrado que tem aqui no chão. Na lajota? Ótimo. Quantas vezes? Vocês vão fazer três vezes. Tá? Pé direito no pé direito. Pé esquerdo no pé esquerdo. Pé direito no pé direito. Pé esquerdo no pé esquerdo. Salta com os dois pés. Faz o zigue-zague. E volta correndo. E repete três vezes. Um, dois, três e já. Bora. Vai, Rafa. Ganha da G. Salta e zigue-zague. Anda por cima. Salta e zigue-zague. Já fez G. Meu Deus. Fez as três coisas. Jorge. Andar por cima. Saltar com os dois pés. E o zigue-zague. Eu só tô vendo o tênis. Eu só tô vendo. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Pronto. Pronto. Pronto, prof. Entendi, G. Ótimo. Ok, Maria. Pronto, prof. Ok, Roger. Foi bem legal fazer. Legal, né? Pronto, prontinho. Vocês viram. Ok, Rafa. Ok, Rafa. Ok, Davi. Vocês viram que vocês, com as coisas que vocês têm em casa, vocês podem fazer um monte de brincadeira. Um monte de exercício. Sim. Mas quem não quer, né? Quem não quer. Beleza. Turma, agora vocês vão pisar. Ó. Pisar ao contrário de novo. Pé esquerdo no tênis direito. Pé direito no tênis esquerdo. Pé esquerdo no tênis direito. Pé direito no tênis esquerdo. Vai saltar só com o pé direito nas meias e fazer o zigue-zague normal. Um, dois, três e já. Agora o pé cruzado. Salta só com o pé direito. Vai, Maria. E o zigue-zague. Ah, mas eu tô com alguém só com o pé direito? No zigue-zague só com o pé esquerdo. O salto na meia só com o pé direito. O pé agora é em zigue-zague. O pé é trocado agora. Pé esquerdo no tênis direito. Pé direito no tênis esquerdo. E assim vai indo. Salta só com o pé direito. E faz o zigue-zague normal correndo. Jorge, já acabou. Quantas vezes? Três também. Eu fiz sim. Tá bom. Não tá cansado, então? Legal, ficou esse teu cabelo aí, hein? Melhor no verão, né? Mais raspado aqui pro lado. Ficou melhor. A verdade também tá massa lá, azul. Turma, tá acabando aqui o nosso tempo. Então, quem já acabou, pode fazer a última. Que é caminhar normal sobre o tênis. Direito no direito, esquerdo no esquerdo. Direito no direito, esquerdo no esquerdo. Saltar as meias com o pé esquerdo dessa vez. E fazer o zigue-zague rápido. Três vezes. Um, dois, três e já. É o último exercício. Eu quero no capricho. Bora! Segundo ano. Quase terceiro. Quase terceiro. Agora, pisa normal, pé direito no... Prazer. Pé direito no pé direito, pé esquerdo no pé esquerdo. Salta com o pé esquerdo as meias. E faz o zigue-zague correndo. Pronto. Sem acabar, vem para a frente da câmera. Acabei já. Então, já acabou. Já acabou. Caléu já acabou. Roger tá sem câmera agora. Maia, ok. Ok. Vamos esperar a Maria. O Caléu. Muito bem. Turma, pode chegar... Ok, Maria. Pode chegar aqui pertinho todo mundo. Agradeço a todos pela participação em mais essa aula. E para vocês.